Música Olá amigos do programa de Direito de Cidadania, estamos começando mais uma edição, hoje diretamente do Mendes Convention e Santos, jantar por uma boa causa, presidente Luiz Alca de Santana, vários convidados ilustres, por uma boa causa mesmo, acompanhe. Música Olá amigos do programa de Direito de Cidadania, mais uma vez prestigiando o jantar por uma boa causa, o programa está presente porque é uma honra, um prazer entrevistar um amigo, a família dele toda foi amiga do meu pai lá do tempo do Clube 15, não é bom ficar lembrando de tanto tempo que já passou, porque o Luiz Alca ainda está um jovem, elegante, parabéns mais uma vez pela festa, viu Luiz? Obrigado, obrigado, realmente a gente é amigo da vida inteira, seu pai e eu trabalhamos juntos no Clube 15, na diretoria e é um prazer que vocês estejam aqui hoje nessa festa nossa. Olha Luiz, eu sei que você é uma pessoa bem equilibrada, balizada, mas não vou poder deixar de perguntar, ele está com um broche hoje maravilhoso, o Luiz consegue tudo isso, porque ele é uma pessoa amiga dos amigos, uma pessoa que teve berço, teve família, ele ficou até o fim e até hoje ele não esquece do pai e da mãe dele, isso é importante, falta muito isso hoje em dia, né Luiz? Essa relação familiar, hoje é pai brigando com o filho, filho brigando com o pai, e você conseguiu na tua vida ter uma boa relação com os teus familiares e externou isso para os teus amigos, né? É, esse broche era da minha mãe e eu fiz esse prendedor de gravata, porque mais uma coisa dela que está comigo hoje nessa noite, que ela está aqui de lembrança, de pensamento. Luiz, esse bom astral, você acha que você traz do teu berço, do tempo que você realmente começou no colunismo, escritor, o Luiz tem uma série de atividades profissionais, ele não para, ele é incansável, faz palestras de motivação, os seus textos na tribuna são bastante lidos. Luiz, quando você vê a festa realizada, você consegue relaxar no dia ou só depois? Ah, eu relaxo depois, porque hoje eu não paro um minuto, eu acabo não comendo, não bebendo, mas eu fico muito satisfeito, eu sei que é isso mesmo, e é uma noite que eu dedico a agradecer especialmente a tanta gente que colabora comigo. Luiz, a gente sabe que tem o Fábio, você tem uma equipe de colaboradores, tem pessoas da sociedade, e a gente sabe que, na verdade, quem às vezes critica é porque não conhece. Você, com o dinheiro dessa arrecadação, muitas doações, você consegue manter a instituição vários meses, isso que é importante falar, né Luiz? É, é muito importante que a gente mantenha a entidade com essa renda dessa festa por oito meses, 280 famílias que nós ajudamos com cesta básica, acompanhamento de remédio, óculos. Existe ainda muito preconceito, Luiz, ou você acha que mudou muito? Ah, existe muito. Eu acho que melhorou bastante, mas ainda há muito preconceito. Uma coisa que eu queria ter feito era um banco de trabalho e nós não conseguimos. Você acha que as pessoas ainda discriminam de uma forma velada, o que é muito ruim para a sociedade, né? Porque qualquer um pode ter um problema dessa natureza. Isso não tem raça, cor, credo, nem condição social, né Luiz? É, é muito difícil. E a gente tem que lutar muito contra isso, né? Porque esse é o grande caminho. Fala um pouquinho da Causa, apresenta para quem não conhece. A gente sabe tantos anos que você trabalha como presidente, você não se desliga, montou uma equipe, as pessoas que te ajudam, eu sei que você gosta de agradecer sempre, eu sei que sozinho a gente não consegue nada e você gosta de valorizar todos que te colaboram, né? A Causa tem 23 anos, é uma entidade que ajuda portadores do HIV, eu estou no grupo dos fundadores, depois eu fui presidente 4 anos, hoje a Marilena Passos, e é um grupo muito unido, que trabalha de coração aberto. Para finalizar a Liberale para a festa, parabéns pela festa. Os seus grupos de estudos, de autoajuda, de motivação, na verdade é um bate-papo as tuas palestras, que você deixa todo mundo liberto, à vontade, tem crescido cada vez mais, né? Essa tua atividade profissional, parece que o pessoal pegou e gostou, e tem pessoas que já esperam o próximo curso para participar, né? É, o curso é o Filosofia do Comportamento, eu tenho cinco grupos aqui, três em São Paulo, e realmente é um prazer dar aula, eu gosto muito, e o curso vai bem, graças a Deus. Obrigado. Obrigado a você pela gentileza, sabe o carinho que eu tenho por você, pela relação que meu pai tinha com a sua família e com você, já gravei lá no Clube 15, dá saudade. E eu sei que você reviva sempre a memória das pessoas, recordar é viver, parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. 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 Então, amigos, estão gostando direito dessa daninha especial, jantar por uma boa causa em Santos, crianças portadoras de HIV? Vamos fazer um rápido intervalo, não saiam daí, voltamos já.